Josué capítulo 2, versículos de 1 a 7, assim nos diz a palavra do Senhor. De Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois homens como espias, dizendo-lhes, e de reconhecer a terra, particularmente a Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta, que se chamava Raabe, e pousaram ali. E então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher, tomando os dois homens, os escondeu, e disse, É verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram. Ide após eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre as canas do linho, que puserem ordem sobre o eirado. E assim foram esses homens após eles, pelo caminho do Jordão, até os vaus, e logo que saíram, fechou-se a porta. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos se lembram, capítulo 1, quando estudamos, Deus estava dando uma ordem a Josué, Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra, que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, voludei, como eu disse a Moisés. E agora era a hora de marchar. Eu tenho aprendido, na palavra de Deus, que existe tempo para orar, e existe tempo para marchar. Existe tempo para refletir, e existe tempo para tomar decisões, e implementar essas decisões. E esse era o tempo, eles precisavam entrar na terra. E Josué, então, apesar de ter estado naquele local, há 38 anos atrás, manda batedores à frente do povo, para que eles pudessem reconhecer a terra, diz a Bíblia, e particularmente a cidade de Jericó. Isto porque, ninguém entra numa batalha, você sabe disso, sem estratégia. É preciso conhecer o campo, conhecer aquilo que tem pela frente, conhecer o inimigo, para que eles pudessem entrar, e saber por onde entrar, e como entrar. E ele, então, mandou aqueles dois espiões à frente. Eles tinham estado lá 38 anos atrás, mas agora ele precisava de dados recentes, o que tinha acontecido, o que tinha mudado. Ele precisava ter isso tudo no papel, para que ele pudesse preparar o seu exército. E essa era uma missão extremamente secreta. A Bíblia vai nos deixando entender, que era tão secreta, que o povo de Israel não sabia, quem eram os espiões, e quantos eram, e onde eles estavam. E eles foram lá. Não era somente secreta para os outros, mas para o próprio povo. E aí a gente vai vendo Deus, trabalhando o coração de Josué, porque a primeira missão, não tinha sido secreta. E ele ficou, e ele foi um daqueles, que voltou dizendo, olha, vale a pena conquistar essa terra. Mas dez voltaram profundamente desanimados. E Josué não queria correr risco nenhum. Mandou dois espiões à frente, secretamente, porque ele sabia que Deus já lhe havia dado esta ordem. Não importava mais nada. Ele tinha que perseguir apenas a ordem do Senhor. E eles foram. E nesse texto, nesta missão dos espiões, Deus nos revela algumas lições preciosas, sobre o que é viver pela fé. Você quer aprender a viver pela fé? Quer caminhar pela fé? Então esses espiões vão nos ensinar a história, daquilo que aconteceu com eles, vai nos ensinar sobre o depender de Deus na fé. A primeira lição que eu quero ressaltar nessa manhã, eu acho que vou ter que ficar só com a primeira, meu tempo já está bem curtinho, mas eu quero pensar no estranho lugar de refúgio. não é esquisito? A gente vai lendo a Bíblia, e eu não sei se você já sentiu isso, eu pela primeira vez que eu estava lendo, e agora mais uma vez, eu leio esse texto e fico pensando, não tinha um lugar melhor para esses espiões estarem, não? Vamos estar num prostíbulo, na casa da prostituta Raab. Não é esquisito? Que lugar esquisito de refúgio. Mas à medida que a gente vai lendo esse texto, a gente vai descobrindo uma coisa, não existia em Jericó melhor lugar, e mais seguro, do que esse para esses dois espiões. E aí vem uma grande lição de Deus para as nossas vidas. O pior lugar aos olhos dos homens pode ser o melhor nos propósitos de Deus. Às vezes a gente fica pensando que o jeito de fazer as coisas de Deus, e a estratégia da gente para fazer as coisas de Deus, é alcançar tal lugar, tal qual, é assim a gente vai. E de repente a gente vai vendo Deus fazendo as coisas tão diferentes daquilo que a gente estava pensando, imaginando, e a gente às vezes olha e diz, isso aqui não é o melhor lugar. Todavia no propósito de Deus, Deus que conhece todas as coisas, Ele conhecia o coração de todas as pessoas daquela cidade. E Ele sabia que apesar de ser a casa de uma prostituta, naquele coração havia temor de Deus. E Deus tinha um propósito de salvação naquela casa. E é por isso que Ele mandou os seus espiões naquele lugar. Poderia parecer a coisa mais estranha, mais louca, mais esquisita, mas esse Deus que tudo sabe, Ele mesmo montou a estratégia. Não existe melhor lugar nesta cidade do que esta casa. Porque aquilo que eu vou fazer aqui vai ficar registrado na história. Porque essa vai ser a história da graça de Deus. É interessante a gente perceber isso, que aconteceu a mesma coisa nos tempos de Jesus. Vocês podem lembrar as críticas que Jesus sofria. Jesus sofria muitas críticas porque Ele frequentava não as casas dos escribas, nem dos fariseus, nem dos religiosos do seu tempo, mas que casas que Ele frequentava? Os irmãos lembram? De quem? Dos publicanos, dos pecadores. Que coisa estranha. Aqueles que a gente estava pensando que talvez fossem os piores, os mais duros, os mais difíceis, na verdade, são às vezes os que têm o coração mais aberto. Porque o grande problema do homem é que Ele não admite ser pecador que precisa da graça. E Ele então levanta algumas barreiras de orgulho, algumas barreiras de prepotência, algumas barreiras de autossuficiência, e com estes Deus não pode trabalhar bênção. Existem tantas muralhas levantadas, com estes Deus, sabe o que Ele trabalha? Juízo. E esse era o problema da cidade de Jericó, uma cidade que diz a palavra de Deus, que tinha esgotado, não somente aquela cidade, mas Canaã, tinha esgotado o limite da paciência de Deus, com a sua iniquidade, e o coração estava endurecido. e aquelas muralhas da cidade de Jericó representam, nos ilustram, as muralhas do coração das pessoas, que não se quebram, que não se rendem. E então o melhor lugar que podia existir naquela cidade, era o único, em que havia alguém com o coração amolecido diante das coisas de Deus. Era sim, casa de prostituta, mas alguém que Deus queria transformar e salvar. O melhor, o pior, lugar, aos olhos dos homens, pode ser o melhor nos propósitos de Deus. Às vezes a gente não entende esses caminhos santos e maravilhosos do Senhor. Nós estivemos aqui, já falei disso algumas vezes, ouvimos um testemunho aqui, da Jocum, falando do trabalho missionário na China, e eles compartilharam daquele chinês, crente, que foi preso. E a gente fica às vezes pensando, Senhor, por que que Tu permitiste esse Teu ser fiel parar na cadeia? Senhor, eu não entendo alguns projetos Teus, porque a gente olha lá para a cadeia e diz, isso aqui é o pior lugar que pode existir na face da terra. Mas aqueles irmãos compartilhando conosco o que Deus estava fazendo ali, e através daqueles milagres de Deus na vida daquele homem, através da palavra que ele estava pregando, 50% daqueles presos se converteram em muitos dos soldados diante do testemunho vivo do Senhor Jesus naquela cadeia. E a gente começa a olhar e dizer, Senhor, realmente esse era o melhor lugar para o Senhor plantar a Tua palavra. Às vezes, o pior lugar que você acha que se encontra é aquele lugar perfeito da graça e da proteção de Deus. Eu fico impressionado com Jeremias. Jeremias termina já no final do seu livro, quando o povo, os babilônios estão invadindo aquela terra, destruindo Jerusalém, ele está preso numa cisterna, lá embaixo, no poço. E às vezes a gente fica lendo aquilo na palavra de Senhor, é Teu servo, fiel, pregou a Tua palavra com tanta ousadia, Senhor, por que o Senhor permitiu que ele estivesse lá na cisterna, Senhor. Mas naquela hora da conquista de Jerusalém, não havia lugar mais seguro na cidade do que aquela cisterna onde Deus permitiu que Jeremias estivesse. Deus, às vezes, usa lugares estranhos, meios estranhos, porém, em todas essas circunstâncias, Ele revela que nos ama. Apesar de todas essas coisas, não haverá lugar melhor na face da terra do que estar no lugar em que Deus lhe coloca, onde Deus te manda. Às vezes eu tenho ouvido alguns irmãos dizerem, pastor, meu emprego é terrível, olha, a situação que eu estou vivendo é péssima, e às vezes a gente vai ouvindo a história e vai dizendo, olha, realmente existe opressão e existe angústia. A gente ouve lá, olha, realmente essa situação é tão difícil. Às vezes a gente escuta jovens que estão lutando com os seus problemas, com as tentações sexuais, dizem, olha, não dá para mim continuar trabalhando naquele lugar, não dá para mim estudar nessa escola. Eu quero dizer para você que o pior lugar aos olhos dos homens pode ser o melhor lugar aos olhos de Deus, porque Deus tem um projeto para a tua vida onde você está. Deus tem um projeto para você na tua casa, Deus tem um projeto para você no teu trabalho, Deus tem um projeto para você lá na tua escola, Deus tem um projeto para você, e se você estiver no centro da vontade de Deus, não importa onde você esteja, graça de Deus vai fluir, e coisas extraordinárias vão acontecer. A gente fica lendo esse texto e descobre, puxa vida Deus, eles descobriram os espiões, mas não puderam achá-los, porque o Senhor havia preparado um lugar de refúgio. assim é na nossa vida meus irmãos, nós enfrentamos batalhas, nós enfrentamos lutas, e Deus às vezes nos coloca em posições estratégicas do seu reino, e nós devemos entender que aquele lugar é o lugar de Deus na nossa vida, e devemos ter a ousadia de continuar nesse lugar sabendo que Deus tem um projeto, agora devemos firmar-nos na sua vontade, na sua palavra, porque esse mesmo texto vai nos dizer como Deus é justo e como Deus leva a sério os pactos que são firmados, palavras que empenhamos com Deus e palavras que Deus empenha conosco. Eu não sei qual é o lugar onde você se encontra, mas eu quero dizer para você que Deus tem um projeto para a tua vida, e que Deus quer fazer de você uma benção no lugar em que você está. talvez você esteja dentro da sua casa, talvez a sua casa esteja parecendo uma cisterna, você está lá no fundo do poço, eu quero dizer para você em nome de Jesus que Deus tem um lugar seguro lá dentro da tua casa, e Deus tem um projeto para você dentro da tua casa, confia na graça de Deus e ouça as ordens do teu Senhor aí onde você se encontra. Eu quero dizer para você que Deus tem um projeto para você no teu trabalho, que Deus tem um projeto para você no meio em que você convive, e Ele quer que você seja sal da terra e luz do mundo lá, assim como esses dois homens foram sal da terra e luz do mundo na casa da prostituta Raab. Eu me lembro quando adolescente existia um irmão na nossa igreja que tinha um trabalho com as prostitutas lá da rua Aurora em São Paulo, ele pertencia a uma igreja e ele tinha um grande desejo distribuir bíblias e algumas vezes eu fui com ele distribuir bíblias às vezes a gente via algumas coisas muito esquisitas a gente batia numa porta alguém até dizia agora não dá para a gente conversar a gente já imaginava o que estava acontecendo a gente via pessoas entrando e saindo daqueles lugares mas eu vi também pessoas que foram resgatadas desses lugares pelo poder da graça de Deus e vi como Deus transforma e percebi pessoas chorando diante da presença do Senhor porque o Senhor faz uma obra maravilhosa alguns anos atrás uma moça que tinha saído de casa aos 12 anos de idade e caído na prostituição aos 12 anos de idade de uma família da congregação cristã do Brasil essa moça perambulando pelas ruas da cidade foi num acampamento de jovens onde nós estávamos ministrando a palavra e Deus prepara as coisas incríveis talvez se você ouvisse que o seu filho que a sua filha foi num acampamento de jovens e havia uma prostituta lá dentro você tivesse se eu soubesse disse não deixava meu filho ir mas olha como Deus faz coisas incríveis o quarto daquela moça foi um quarto abençoado por Deus as moças que estavam naquele quarto levavam a sério aquele momento de devocional do final do dia abriam a palavra oravam juntas compartilhavam e numa daquelas noites de compartilhar aquela moça abriu o coração em lágrimas disse olha a minha vida é assim essa é a minha história não tem jeito para mim e aquelas moças todas se envolveram disseram não tem jeito tem graça de Deus e aí havia lá no acampamento um tempo que a gente dispunha para aconselhamento e veio o quarto todo todas aquelas moças naquela hora do aconselhamento disseram pastor queremos que o irmão converse com ela converse e explique da graça de Deus e contaram toda a história ela compartilhou toda a história e naquela hora então nós desafiamos aquela moça olha você quer sair dessa vida você quer ser transformada pelo poder de Deus eu quero dizer que Jesus faz mas que tem que haver um pacto da sua parte como o ovo de Rabe nós vamos ver depois e aquela moça aceitou e foi interessante que aquele quarto continuou sendo uma benção e nós saímos do acampamento e aquele quarto disse não, nós vamos trabalhar juntos e todo mundo ajudando arrumar lugar para essa moça morar porque ela tinha que sair de onde ela estava porque ali era um antro de prostituição arrumar emprego arrumar a vida e Jesus fez uma obra transformadora essa moça é casada estive no casamento dela tem três filhos integrada numa igreja e ninguém sabe da sua história porque o Senhor fez uma história nova em cima das ruínas daquela vida esse é o nosso Deus maravilhoso transformador poderoso que as vezes nos manda para os lugares mais esquisitos mas quando ele nos manda lá é porque ele tem propósitos abençoantes transformadores e maravilhosos mesmo quando aqueles homens foram descobertos eles estavam debaixo da proteção e da bênção de Deus e a bênção de Deus e a proteção de Deus sempre será mais forte do que toda a força hostil que nos cerca lembra disso se está num lugar difícil quem é o teu Deus qual é o tamanho do teu Deus se ele é o Senhor o Criador desse universo então não precisa ter medo lá nesse lugar seja bênção porque não haverá força hostil maior do que o teu Deus e se ele te colocou ali ele tem uma missão para você no lugar onde você está eu tenho visto uma coisa maravilhosa dessa graça de Deus como Deus usa tudo para a sua glória e de repente aqui está a história de uma prostituta na Bíblia para a glória de Deus ele usa tudo ele usa pessoas ele usa circunstâncias ele usa política agora guarda o teu ouvido que você vai se escandalizar ele usa até demônios pastor está falando boisteira agora não é? não é não sabe por quê? porque quando o demônio planeja um ataque Deus é tão maravilhoso que ele usa o ataque desse demônio para a glória dele esse é o nosso Deus não foi assim com Jesus a Bíblia diz claramente claramente que se o se os principados e potestades conhecessem qual era o plano de Deus para a nossa salvação nunca teriam crucificado a Jesus e quando eles estavam armando aquele projeto vamos matar o filho de Deus Jesus estava dizendo eu tenho salvado esse mundo através disso esse é o nosso Deus meus irmãos fiel maravilhoso sábio não tem ninguém mais sábio do que ele ele conhece todos os detalhes ele conhece todos os problemas ele conhece todas as dificuldades mas ele é Senhor sobre todas as coisas esse é o meu Deus ele é o teu Deus então aonde você se encontra saiba que Deus tem um projeto para a tua vida você está naquela empresa Deus não te colocou naquela empresa só para cuidar de números Deus te colocou para ser uma benção Deus te colocou ali para ser benção esses espiões não podiam imaginar que a sua missão secreta seria uma benção porque a única pessoa que podia se salvar daquela cidade seria alcançada pela graça de Deus através dos espiões que planejavam a destruição da cidade esse é o nosso Deus eu queria deixar com você um desafio descanse na graça e no poder do teu Senhor eu tenho percebido uma coisa triste e eu queria dizer para você que isso tem que mudar eu tenho percebido que muitos de nós às vezes somos crentes acuados e amedrontados nós temos medo de tomar decisões nós temos medo de colocar em prática nossa fé nós temos medo medo e eu tenho percebido que esse medo é sinal sempre de derrota essa cidade foi derrotada pelo medo diz a Bíblia nós vamos ver depois o sinal da vitória é a fé é a confiança e às vezes nós temos medo de tomar atitudes de fé enquanto que o Senhor está dizendo quem é que te sustenta quem é que está por trás de você sou eu o Senhor dos céus e da terra então vai porque eu estou contigo toma a decisão que eu tenho colocado sobre você e faça e experimenta eu vi li na verdade num livro muito interessante fé e finanças um testemunho que tem a ver com o dízimo mas que vale para a vida da gente sobre os medos que nós temos numa das ministrações desse autor ele falando sobre o dízimo consagrar o Senhor a décima parte de tudo quanto recebemos e um líder que estava ouvindo disse olha para mim isso é muito difícil porque eu tenho vivo debaixo de tanta dificuldade eu acho que não vai dar não tem condição e esse esse homem de Deus disse o seguinte vou fazer um acerto um contrato contigo está aqui o meu cartão está aqui o meu endereço está aqui o meu telefone e eu faço um desafio a você você começa a consagrar o Senhor a décima parte se em algum mês em algum dia te faltar alguma coisa eu assumo com você um compromisso você pode ligar para mim eu deposito na sua conta no mesmo dia o que lhe falta o que dessa parte que você consagra ao Senhor o que vai lhe fazer falta e aquele homem então foi fazendo fez isso o primeiro mês o segundo mês o terceiro mês o sexto depois de um ano ele escreveu uma carta querido amigo estou feliz que aprendi uma lição Deus é fiel e realmente não faltou nada estou sendo um dizimista fiel e tal e etc muito obrigado pelo seu desafio e esse líder da igreja esse irmão que escreveu esse livro escreve outra carta ele diz assim que pena pode parecer esquisito que pena porque você foi capaz de confiar na minha palavra que sou de carne e osso que se te faltasse alguma coisa eu te daria mas você não foi capaz de confiar no Deus do universo todo poderoso que lhe faz promessas infinitas muito maiores do que as minhas que pena porque você não aprendeu a caminhar pela fé e as vezes meus irmãos nós estamos vivendo assim nós não somos capazes de caminhar pela fé não estou falando nem mais de dizim eu estou falando de vida porque Deus vai nos fazendo desafios e nós temos medo de dar os passos e se não der certo isso e se não der certo aquilo e se acontecer aquilo outro eu quero dizer para você larga fora o medo e saiba que o pior lugar aos olhos dos homens pode ser o melhor lugar da face da terra quando a graça de Deus está sendo derramada sobre você então entra no caminho que Deus tem na missão que Deus tem para você no lugar em que você se encontra seja sal seja luz seja bênção porque Deus há de ser contigo essa é a promessa do Senhor eis que estou convosco você ouviu não né eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos todo dia todo dia todo dia todo dia mas pastor e quando vem luta e vem e como vem mas essas lutas Deus já calculou o risco o perigo e os detalhes delas e mesmo as lutas que vem já estão trabalhadas pela graça de Deus o Senhor é fiel muito mais do que você pode imaginar nós vamos orar vamos encerrar aqui esse nosso culto teria muito mais a falar sobre Rab vou falar a noite tem tantas coisas aqui sobre essas lições de andar pela fé eu quero falar sobre esse estranho projeto da graça divina lá na casa de Rab eu quero falar sobre um pacto de salvação nessa noite você precisa ouvir aquilo que Deus tem para você nessa noite mas vamos curvar a nossa fronte e vamos orar a Deus pai querido nós somos agradecidos nesta hora porque tu tens sido fiel a tua fidelidade tem sido tão senhor especial e nós queremos se agradecer porque tu tens sido aquele Deus que estende a tua mão de poder que estende a tua mão de graça que estende a tua mão de misericórdia que as vezes nos repreende com firmeza mas um Deus que não se esquece dos seus filhos um Deus soberano sobre o céu sobre a terra sobre o mar sobre tudo que existe porque tu és o criador de todas as coisas e tu és senhor sobre todas as coisas e nessa hora senhor nós te louvamos porque tu és o único deus tu és o único senhor e não há ninguém nada que possa senhor se colocar diante de ti e prevalecer não existem homens não existem instituições não existem sociedades não existem demônios não existe nada que prevaleça diante da tua autoridade e nós te reverenciamos como Deus soberano e senhor das nossas vidas e quero te pedir agora pai que tu derrames a tua unção sobre o teu povo que tu derrames do teu poder e que o teu povo tenha ousadia e coragem como esses espiões tiveram dessa missão secreta e perigosa mas que vivenciaram o senhor libertação livramento e vitória pelo teu poder ó senhor retira o medo retira senhor os bloqueios retira senhor aqueles pensamentos que as vezes vem sobre a nossa cabeça sobre o que as pessoas vão pensar de nós qual será a atitude delas senhor que são as vezes entraves do inimigo mas senhor coloque em nós a ousadia da fé de crer senhor que o pior lugar aos olhos dos homens pode ser no teu propósito o melhor lugar na face da terra para as nossas vidas senhor mostra aos teus filhos que estão vivendo lutas dentro de casa que esse é o melhor lugar da face da terra porque o senhor está ali que aqueles senhor que estão vivendo lutas lá no serviço no emprego na escola que o senhor esteja com eles ali que eles percebam que esse é o lugar que o senhor os colocou e que a bênção do senhor ali ó senhor abre os nossos olhos para perceber esse estranho lugar de refúgio que o senhor constrói a cada dia na nossa vida pelo teu poder e pela tua misericórdia despede do senhor na tua graça na tua paz e no teu amor oramos no nome de Jesus amém senhor amém amém